Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Quero mandar um alô esperto pra todas as gatinhas. Um beijinho no coração delas. Mandar um aperto de mão e um abraço aí de toda a rapaziada. Agradecer por tudo que tem feito pelo canal. E é nóis, galera. Sempre. Segura, segura que só tem pedra nesse TBT, galera, de Jack Robson e George Decker. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Galera, no vídeo de hoje vai ser diferente. Eu vou deixar essas três pedras na descrição do vídeo pra vocês fazerem o download, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e haja internet pra vocês gastarem, né, galera? Então, eu vou dar aqui os alô esperto aqui, dar algumas informações. Aí vocês assistem o vídeo e na hora de curtir, vocês baixam e curtem cada na sua residência tomando aquela cervejinha, aquele vinho, aquela dose de conhaque, aquela água de coca, aquela água de açúcar, claro. Tomando aquele caldinho de peixe, de carne, de mocotó. E é nóis, sempre. Dançando com sua gatinha, dançando com seu gatinho, como eu sempre falo. E é isso aí, galera. Curte que eu vou colocar mais uma aí. Hora de melô da uva. Hora de melô da uva. Então é isso, galera. Três pedras aí, pra relembrar aí, grandes momentos aí que nós tivemos aí no mundo do reggae. Tenho certeza aí que cada um tem seu momento aí ouvindo essas três pedras. E é nóis. Como eu falei, vai estar na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Desculpa por não deixar as três pedras aí no canal. Mas, como eu falei, se eu deixar, o vídeo vai ficar quase 20 minutos aí, galera. E vai ser muita internet aí. Então é melhor vocês assistirem esse vídeo. Baixarem na descrição esses três reggae aí, quem quer. E é nóis. Galera, se for isso aí, se proteja. Use máscara. Alguém gel. E se proteja sempre. Que Deus nos proteja, galera. E fui! Alô! 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 O que é isso?